Música Graças vos dou Senhor de todo o coração Na presença dos anjos eu vos louvo Na presença dos anjos eu vos louvo Ó Senhor de coração eu vos dou graças Porque ouvistes as palavras de meus lábios Perante os vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso templo vou prostrar-me Graças vos dou Senhor de todo o coração Na presença dos anjos eu vos louvo Na presença dos anjos eu vos louvo Eu agradeço vosso amor, vossa verdade Porque fizeste muito mais que prometestes Naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes E aumentastes o vigor de minha alma Graças vos dou Senhor de todo o coração Na presença dos anjos eu vos louvo Na presença dos anjos eu vos louvo Os reis de toda a terra onde louvar-vos Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa Aonde cantar vossos caminhos e dirão Como a glória do Senhor é grandiosa Graças vos dou Senhor de todo o coração Na presença dos anjos eu vos louvo Na presença dos anjos eu vos louvo Altíssimo é o Senhor, mas olhos pobres E de longe reconhece os orgulhosos Se no meio da desgraça eu caminhar Vós me fazeis tornar a vida novamente Graças vos dou Senhor de todo o coração Na presença dos anjos eu vos louvo Na presença dos anjos eu vos louvo Completai em minha obra começada Ó Senhor, vossa bondade é para sempre Eu vos peço, eu vos peço Eu vos peço, não deixeis inacabada Esta obra que fizeram vossas mãos Graças vos dou Senhor de todo o coração Na presença dos anjos eu vos louvo Na presença dos anjos eu vos louvo Na presença dos anjos eu vos louvo Pra cá, na presença dos anjos eu vos louvo Na presença das anjos eu vos louvo Na presença das anjos eu vos louvo Na dor